Olá rapaziada beleza no meio aqui e vocês já notaram que já tô dentro da arena da arena né do torneio de luta então hoje a gente tá fazendo um torneio de luta aí bolado e eu tô doido para usar o meu Kakashi decapitadora mano eu gosto muito do ninja eu sempre foi muito fã do Kakashi aí e essa versão decapitadora dele eu acho ela muito da hora eu queria encaixar alguma comp e hoje eu vou estar trazendo ela nessa compra aqui que eu montei com o Kakashi a Sakura Estudante e o Darui e isso no lâmina né não testei com outras classes deixa eu mostrar o talento aqui para vocês o talento são esses ó tô mandando corte selamento para poder ter uma esotérica ali no primeiro turno que eu possa interromper lâmina assassina do relâmpago daqui é bem legal quando você comba com mais que o de dar dano no primeiro turno porque você mente pode guiar o ataque do seu do seu main então que você dá um corte selamento de um ninja que tá afastado aí eu também meio que vai lá buscar ele com o ataque comum dele aí eu gosto muito desse dessa estratégia de ter essa função na equipe lança Shidori para poder combar e vou flutuação causa paralisia também é bem legal é infiltração ambos que não pode faltar às vezes a gente acaba colocando ele tem uma assassina ou ao fortalecimento para dar um dano maior mas a infiltração ambos é essencial aí eu acho que a Sakura vai poder tá pegando vida também quando baleia cai raiz do guerreiro e a cobra né cobra gigante para ajudar no combo eu vou botar para achar a luta aqui e vou começar a mandar salve porque a galera tá me dando uma força absurda e o salve que eu vou mandar hoje tá vindo do vídeo lá da do torneio de luta com a com a comp de cura né que o pessoal me sugerou lá no torneio então os salves vão ser o pessoal que é comentou lá que pediu salve lá beleza e o mano do choracuzão apareceu lá obrigado mano tamo junto o Igor Castellani é nóis feio tamo junto o Luciano Ismael eita chamo luta aqui mano é o mano fio salve fio eu lembro do fio mano o fio é um aluco maior gente boa aí que a gente sempre vendo nas batalhas do sábio salve feio eita errei aqui mano salve feio o mano fio aí é um cara que joga bem sabe sabe o que tá fazendo manja da sujeira também olha lá você vê que o meu mano que foi no menor vida que foi o Tobirama isso é bom porque vai dar bastante dano no Tobirama ali eu não sei se a gente consegue matar o Tobirama dele com nenhum combo então prefiro não arriscar eu ia usar o meu meu primeiro movimento que é o Kakashi né mas ele tá todo paralisado ele já tá todo zoado mano então não tem porque eu já chegar com o meu Kakashi eu vou atacar com o meu meu darui mesmo vai dar um daninho mais ou menos não vai ser o suficiente para matar então não vai conseguir se recuperar nem nada o mano fio quer ganhar de nós feio eita porra não mato o do Tobirama não mano só falta saco para matar na baleia né feio mas ele não tem chakra então ele vai poder trazer de volta eu vou mandar para o limbo esse Tobirama aqui antes que ele use isso a gente já manda o Tobirama dele por limbo tá ligado eu gosto muito dessa esotérica mano ele é muito linda olha isso olha o dano que deu moleque a gente já mandou ele lá para o para a vila da folha nunca mais ele volta e volta e vê que ele tá batendo bastante com o com a lâmina dele eu vou curar aqui sabe que eu fio aí manda mano é muito forte o fio tô ligado lá 81k mano é humano bem forte e essa compra que eu gosto dela porque ela é bem defensiva porque tem a Sakura curando e se você por acaso levar o meus dois três ninjas aqui da frente eu vou botar bem defensivo e minha Sakura já vai estar bem destacada já lá para o round que você vai ter levado o homem aqui o e o Kakashi né então ela já vai estar muito forte ela bem que leva a partida sozinha porque ela vai ficar aqui de boaça escondida tá salvado o fio obrigado pela luta feio é nóis então ela fica escondidinha ali só estacando tá ligado e ela dá um sustento o time também porque não dá para se sustentar só com cura de ataque básico então é bem legal fora que o Kakashi ele fica refletindo o skill também bom então a gente não fica tomando os paranauê lá o mano danza aqui já rodou também então eu gosto muito Kakashi mano ele lembra muito a nossa kurenai né que eu tava usando esses dias maldita imobilidade ia ia pegar é a minha comp fica refletindo então miou o rolê do fio aqui valeu pela luta mano então brigadão fio pela luta uma ótima luta logo no começo aqui a gente já pegou mano bem forte e uma outra coisa que eu gostei de ter levado aqui para o torneio é o men é aqui exposto né porque se a gente perde ele a gente não precisa ressuscitar ele então é bem tranquilo legal deixa eu mandar um salve aqui para o Kando S7 é nóis mano é o Fábio Nascimento o Shadow S9 o Rafael Nascimento Diego Bernardo o Robson Matheus e tá porra a Thalita aqui moleque a Thalita que é lá da AZK né AZK que é os mano lá forjado na sujeira do da da cura então a gente tem que ficar ligado ligado com a mano a Thalita aqui que ela deve ela deve saber dos Paranauê mano esse gara dela aqui mesmo vai ser o primeiro a rodar salve feio então a gente tem que focar o lugar aqui porque ele vai ele vai segurar meu time todo aqui até o final dos tempos então acho que seria interessante a gente vai tentar levar ele e o salve para o Raijin é nóis Raijin tamo junto mano a galera da AZK lá é são foda mano eles sempre estão aqui no meu torneio né eu gosto muito da galera de lá eu vou deixar ver que ele vai fazer ela lhe deu escudinho ali ela tá ligada do da minha sujeira que eu quero matar o gara dela eu vou esperar ela bater eu não tô com pressa de bater de fazer qualquer coisa a não vai bater então a gente vai mano e o foda que o da luz se entrega né quando vai bater isso é zoado que ele dá um uma facadinha né de bater bom então você pode acabar se ferrando nessa porque se ela vem com tudo aqui com o narutinho ia dar trabalho para nós mas eu tô bem tranquilo nessa luta contra a Thalita por causa do da Sakura mano eu sei que a minha Sakura vai vai segurar meu time todo aqui na cura então eu tô bem de boa nessa nessa luta aqui porque eu tenho um sustento eu poderia tentar levar esse gara no olhinho e olha ele deu dois movimentos para eu vou tentar levar o gara no olhinho porque ele é perigoso ele tá segurando meu time eu preciso começar a bater no Naruto logo então vamos levar ele para o limbo mandar lá para a vila da folha logo a gente começar a matar a Thalita aqui na onde ela dá dano que é o Naruto aqui o Naruto da da chacra que é o mais top e como eu fico refletindo aquele status eu tô bem tranquilo vou tomar chama alguma coisa eu sei que vai ficar voltando para Thalita isso não é legal para ela e vamos ver se a gente consegue matar esse narutinho aqui o quanto antes ela não atacar com o Naruto ainda tá segurando o Naruto lá agora ela vai vir com o Naruto vai refletir a chama então isso é legal se refletir em alguém que tome né não tô ninguém toma a chama ali e agora atacar tudo no Naruto mano porque o dano dela proveniente do Naruto então a gente tem que matar essa pra essa praga aqui o quanto antes e o importante é matar ele deixa eu mandar mais um salve aqui mano aqui de Los Lerdos do S45 mano é nós é o Renan Sovis que pediu tamo junto mano o Senhor Madruga do S122 a gente não usou a cura da Sakura ainda vocês veem que tá bem tranquilo eu vou usar só para poder tirar esse um monte de fogo aqui para minha equipe mas tá bem suave agora só administrar a luta a gente tem a cura da Sakura e tá ligado que a Thalita tá pegando muita força mas um erro bem grave aqui que a gente tá vendo é que a Thalita tá sem skill de bater com o punho então não adianta ele ficar catando o buff tá ligando sendo que ele não vai bater se ela tivesse aquele pulinho lá ia ser muito perigoso para nós porque a esse ponto aqui ela já tá muito forte mas ela tá sem a skill de bater então é tranquilo a gente só vai levar essa luta aqui agora um salve para a guild Psycommerce do S69 mano é nóis Gustavo AMV João Paulo Souza João Santos pediu salve para o Legend S28 e mais mano o Ra do 189 é nóis feio tamo junto Ronaldo Olimpio Matheus BR Games ele pediu salve para lá para o 220 para guild Conorra para o 220 mano é nóis o Flaminhais apareceu lá né no nossos vídeos lá obrigado Flamin tamo junto feio agradeço demais essa galera que dá um apoio para o canal e você vê que a gente vai longe né contra a Thalita aqui mas é foi isso não foi uma falha muito grave da Thalita que ela levou uma uma passiva muito forte que é essa de destacar ataque mas infelizmente ela não trouxe nada que ele pudesse bater tá ligado tipo vai aproveitar isso para poder dar mais dano na perseguição aí não vira mano você precisava daquele pulinho lá que dá muito dano então a Thalita aí acabou vindo sem dano com o punho dela então ela só tava meio que dependente do Naruto e do Gaara mas a gente já levou os dois então é tranquilo a gente conseguiu deixar full life aí a vida ela não tinha com que bater valeu aí Thalita pela luta e vamos para a próxima luta aqui então terceiro combate aí do torneio vamos ver se a pegar uma comp cancer hoje né mano nossa porque comp cancer tá foda feio molecada tá absoluta nos cancerzinho lá nas comp de Samu mas não dá nada né tipo tá no jogo aí não tem porquê tipo a nossa vai tomando culo não sei que se vai xingar a molecada por causa disso né mano tá no jogo eita o alemão alemão mano salve alemão obrigado aí pela cuidar vitória feio tamo junto bom então é zoado né mano mas eita porra o fênix moleque o fênix é forjado na sujeira e tá porra e olha que que apareceu feio o fênix eu tô ligado que é muito forte ele tá vindo para sujeirar nós ele tem um sasque ali que não que tá afim de roubar o nosso bagulho ele vai tentar roubar nosso campo certeza tá lá ele vai vir para roubar eu espero que se eu acho que o lábio já bateu né não vai querer roubar pegar chacra para usar o Hashirama né espero pior que ele se ele for usar o Hashirama agora no próximo turno já não é um pará nem não mano ah 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 aí o fênix é foda mano como retardado olha a culpa louca do fênix vem ai meu Deus ele tirou lá do meu canal certeza essas porra aqui você que é foda e vamos ver que que ele vai aprontar mano que que ele vai jogar aqui em nós pode aqui essa sacra vai ficar estacando aqui só no nosso tapa aqui aí é zoado eu não causo chama não caso porra nenhuma problema né mano matar uma Sakura do zero assim só na na lapada é foda a boca a gente já refletiu uma um Paranauê ali ele tem foguinho né mano ele tem o foguinho do Sasuke aqui então ele tá na vantagem porque ele tem um foguinho para poder dar dano vou até zoar ai meu Deus tá fudido mano a gente só vai conseguir terminar essa luta quando os outros caírem mano porque Sakura contra Sakura que vai ser foda meu medo é maior mesmo é o Hashirama ligar esse plano dele aqui meter galhado em nós e vai acontecer logo logo a Sakura tipo ela tá tentando a porra toda demorou feio meu Deus a gente essa luta aqui vai ser a luta dos mil anos ó eu dei bastante dano no Hashirama que eu quero é que o meu ataque do Lâmina vá para lá tá ligado lá porque eu preciso levar esse Hashirama aqui o quanto antes Eita porra aconteceu ah Felipe tô feio ah mano ah o fênix é foda feio e valeu fênix pela luta eu sei que ele ia ficar até o fim ali mano fênix é foda mano vamos para última luta então né tá sendo bem rapidão cadê as comp cancer cadê os mano da Samu estão de folga hoje Alucard do S25 ao mano forte também em 75k o cara aí no usando os Akatsuki aí né a Konan gostava muito da Konan mano saudade de usar ela o Azura também eu acho que o grande é bem forte bem ele tem bastante dano né ele é bem pode dizer que ele é completo tá ligado mas ele qualquer coisa que você botar com ele vai combar 12 tá ligado é uma coisa absurda assim então eu gosto muito do Azura lá como ele vai moleque olha o dano que ele já deu no meu no meu Kakashi então eu considero ele não seja mais forte para dar dano assim bruto assim para levar o cara o quanto antes é o Azura mano o Azura para você explodir o maluco ele é o ele é o cara só vamos parar esse selamento dele aqui né o foguetão porque eu peguei foguetão do Azura dá muito dano e tentar levar esse Azura aqui no como ele não tem nada que possa interromper esotérica é eu vou atacar já taquei o daru e ele meti a facada nele né dá para levar ele aqui de boa e já dá um choque do trovão aqui já vamos para o chamas porque eu chamo as que vai me dar trabalho ali na hora de ficar limpando o bucho e para não ver e o ano que vai morrer só no ataque básico né o ataque básico que tá dando muito dano no noque só pelo card salve feio tamo junto obrigado pela luta e alucard mano aí zica do bagulho vamos mandar para o limbo vamos mandar lá para vila da folha mano esse se chama acho que não vai não porque deu combo né para o Kakashi mandar para o limbo ele precisa finalizar o maluco então eu tava pensando em usar ele contra você dá negão da vida né tem muita gente usando a vida negão aí com roxo mas usar não o Kakashi para iniciar tá ligado usar ele como um coadjuvante na equipe para quando chegasse a hora de finalizar um da negão só desce aquele olhinho ali já era mano mandava ele para o limbo então eu tô é o nível que eu vou pensar passar utilizar e para poder bater no sedan negão que eu acho que vai funcionar mano é acabou mano então é isso brigadão para quem acompanhou até aqui o torneio é agradeço demais o apoio que vocês vão lá para o canal e até o próximo vídeo mano valeu